Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Marcelo por aqui falando sobre o concurso do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amapá para o cargo de agente de fiscalização. Melhores dicas e tudo o que você precisa saber para conseguir chegar a tão séria aprovação. Então vem comigo. Vão ser ofertadas aí para ampla concorrência, vagas imediatas, duas vagas. E vai ser também formado um cadastro de reserva, que vai ser assim, para ampla concorrência vai ser 28 vagas, pessoas pretas e pardas, 8 vagas e pessoas com deficiência, 2 vagas. Você vai trabalhar 30 horas, salário base de R$ 1.780,00, mais benefícios. As inscrições vão estar valendo até o dia 10 de setembro de 2020 e provas estão previstas para 18 de outubro de 2020. Então a banca organizadora é o Instituto Quadrics. E o regime de contratação será o CLT. Vale a pena você estar participando desse concurso. Ah Rodrigo, mas CLT? Você quer comparar um CLT de concursado com um CLT de empresas tradicionais? De empresas tradicionais? Você não tem garantia de nada. Aqui você tem. Ah, mas posso ser mandado embora. Mas você concursado sendo CLT, o processo é muito mais complexo. Em empresas privadas, se o chefe chegar para você e falar assim, ó, você está demitido, acabou, no dia seguinte você já está na rua. A administração pública não funciona assim. Não é assim que as coisas funcionam não. Tá bom? Tem ampla defesa, é um processo rigoroso. Tá legal? Não pense você que... Que, ah, é furada, fazer menos CLT. Para de inventar moda, para de inventar problemas. Tá bom? Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica, pessoal concursado de lá, são CLT. E conversa com eles. Conversa com eles. Fala assim, ó, você se sente seguro? É legal? É bacana? A maioria vai te dizer que sim. E você pode ver que esses concursos aí, Banco do Brasil, Petrobras, né, Caixa Econômica, é concurso midiático, atrai multidões. Né, então, sinal de que é bom. Tá bom? Eu falo com propriedade de concurso de conselho que eu sou aprovado em conselhos. No meu cargo, né, nível superior, sou o primeiro colocado até concurso. E vale a pena estar participando. É um concurso que não dá muito a quantidade de candidatos, não é tão grande assim. Mas apesar de você, eu não recomendo você também olhar muito para esse lado, não. Ah, tem muita gente. Fico olhando muito para esse, não. Olhe para você e faça o seu, que é bem melhor. Tá bom? Olha só. Então você vai estudar língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico e matemático, atualidades, legislação e ética na administração pública, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo e legislação. O formato de prova vai ser de certo ou errado. Então, eu já te recomendo baixar o edital, você conhecer tudo sobre o concurso e baixar provas da Banca Quadrics. Você encontra onde as provas? No site do PCI Concursos, Q Concursos. No próprio site da Quadrics também você consegue provas. Ela libera, apesar de ela deixar por um tempo determinado, mas ela libera caderno de provas, porque você tem que ter contato com as questões. Mas posso fazer de alternativas, Rodrigo? Sim, pode fazer de alternativas também. Mas é interessante você focar no certo ou errado, que sua estrutura de prova vai ser assim. Tá bom? Você vai vendo ali o modelo de comunicação da banca, já vai se acostumando com a banca e isso é bom. Tá legal? Da Banca Quadrics já fui aprovado em concursos da Quadrics. Foi até concurso para nível superior. Foi a minha primeira aprovação que eu fiz. Mas no caso, quando eu passei na Quadrics, foi de alternativas. Foi da estrutura de A, B, C, D e E. Mas enfim, eu conheço a banca Quadrics e você pode utilizar essa estratégia de baixar questões. Porque eu estou sempre resolvendo questões de prova, gosto de fazer. Eu gosto de fazer o estudo ativo. Até porque no dia do concurso o que você vai fazer? Questões. Muito tem medo de fazer questões. Tem que fazer questões, tá bom? Sobre edital, vamos lá. O edital, ele está um edital, não está pequeno. É um edital médio. Mas você pode ter certeza absoluta que o que você conseguir de conhecimentos, você vai aplicar para outras provas de concursos. Você não tem nada a perder em estudar para esse concurso. Você só vai ganhar. Recomendo você fazer o estudo por ciclo. Não ficar agarrado em uma matéria só. Dá tempo de você estudar até a prova, com certeza. Mas não ficar só em uma matéria só. Estudar só o que você gosta. Tem que estudar o que não gosta. Porque o que você não gosta vai estar na sua prova e você tem que acertar as questões. Não adianta ficar. Esse é um erro comum. Muitos comentam esse erro. Ah, não vou estudar raciocínio lógico e matemático. Porque eu não gosto. Porque eu não consigo aprender. Mas tem que insistir. Tem que fazer muitas questões. Ver resolução de questões. Aqui no YouTube mesmo tem diversos professores especialistas. Sempre resolvendo questões. Para você pegar raciocínio. Desenvolver raciocínio. Porque um raciocínio de uma questão você vai utilizar em outras provas. Pode ter certeza absoluta disso. Faz isso que vai dar certo. Muitos aprovados. Inclusive eu, que sou o primeiro colocado. Concurso da Esfera Federal. Sempre utilizei essa técnica. Ela vai funcionar. Bom, então o que eu te recomendo? Resumo, revisão e resolução de questões. Esses três elementos são técnicas poderosas de estudos. Que vão alavancar seus conhecimentos. Agora, a teoria é 20%. E a prática, 80%. Então faça muitas questões. Rodrigo, mas eu erro muitas questões. Você vai errar? Você vai corrigir as questões. E ótimo. Que bom que você está errando agora. Por quê? Você está errando agora para corrigir agora. Você não pode errar no dia da prova. O dia da prova é o dia para acertar. Então é de extrema importância você estar fazendo questões. Sempre falo aqui nos vídeos. Tem que fazer questões o tempo todo. Por quê? Você vai fixar o conteúdo. Você vai desenvolver seu raciocínio. Você vai ver os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Então você tem que se avaliar. Não é ter medo. Ter medo por quê? Se no dia do concurso você vai fazer aqueles dois. Né? Então, no alto caminho. Tem que fazer questões. E a Banca Quadrics tem diversas provas. Espalhada por aí pela internet. Atualizadas até. Recentes. Para você resolver. Tá bom? E ó. E mais. Questões de concurso se repetem. Imagina só. Você abrindo lá o caderno de prova. Viu lá uma questão parecida. Quando você estava estudando. Né? Você olhar assim. Eu vi uma questão parecida. Você vai ver com calma. Vai analisar. Né? Mas você vai. Vai sentir. Mais confiança. Para fazer a questão. E isso é bom. Isso é bom. Né? Isso é interessante. Não tem que ser assim. Tá bom? Estudar com materiais atualizados também. Recomendo. Mas você pode utilizar a poderosa máquina de conteúdo. Que é o Google e o YouTube. Né? Você consegue tudo aqui. Claro que dá um tempo, né? Tem que ter paciência. Mas você consegue. Tá legal? Então é isso que eu tenho para passar. Desde já. É. Te desejei bons estudos. Acesse sempre o site da Quadrix. Para você ficar por dentro das atualizações. Das notificações. Né? O cronograma pode ser alterado. Bons estudos. Boa prova. E o melhor material. Eu deixo o link aí na descrição desse vídeo. Para esse cargo. Cobre todo o conteúdo programático. Tem tudo o que você precisa. Esse é o melhor. De qualidade. Porque. O fator qualidade que vai ser aí. Né? O fator decisivo. Para você ter uma preparação. Em alto nível. Em alto nível. Não quantidade. Muitos confundem, né? Acho que. Que é a quantidade. Que é. Eu tenho que estudar 12 horas. Você tem que estudar com qualidade. Estudar com qualidade. Para você. Ter um bom desempenho. Nos estudos. E na prova também. Tá legal? Então é isso. Meu contato sempre deixo aí. Na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado. Tchau. Tchau.